Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um Finaliza e Analisa. Esse é o primeiro de 2022, tô muito feliz de já começar a gravar e estar aqui bagarelando e compartilhando dicas com vocês. Gente, hoje eu vou usar um creme que é um recebido. Quem assistiu o vídeo de recebidos da Salon Line viu que eles mandaram na caixinha de dezembro pra mim e eu fiquei muito ansiosa porque eu já tinha visto alguns resenhos sobre esse creme e eu tenho boas impressões sobre ele. Porque às vezes eu acerto, às vezes não acerto. E acredito que podemos ter várias surpresas com esse Finaliza e Analisa. Eu tô aqui com meu roupão, eu vou colocar ele só pra não sujar a minha blusa, que é preta, né? E na hora de finalizar pode ser que o creme, como meu cabelo tá muito molhado, acabe manchando e eu não quero. Porque eu já estou me preparando pra viajar. E aí certamente quando vocês forem ver o resultado do meu cabelo eu já não vou estar mais aqui na minha casa. O creme que eu tô falando é esse aqui, o SOS Bomba. É o creme de pentear original que promete hidratação, brilho e muito desembaraço. Ele tem o E-Protein, vitamina A, óleo de rícino e depantenol. Indicado pra todas as curvaturas. Aí já vou começar, gente. Ele tem... Cheirinho maravilhoso. Ele tem uma textura mediana. Porém é aquele mediano que puxa mais pro leve do que pro consistente, entendeu? Ó, eu espalho ele nas minhas mãos. É aquele tipo de creme que vai ficando um pouco transparente. Mesmo depois de... E ele tem um pouco daquele efeito teia. Ó, vocês estão vendo? Vamos ver no cabelo com a aplicação. Bom, gente. Ele desaparece nas mãos. Eu acredito que ele seja muito mais hidratante do que oleoso. Geralmente os cremes da Salon Line, eles têm essa tendência a serem mais nutritivos. E terem aquele efeito umidificador. Eu não gosto muito do efeito de umidificar. Porque meu cabelo, ele é oleoso. E aí ele pesa muito fácil, né? Eu prefiro esses cremes mais levinhos. E aí, gente. Eu já vou começar a dividir. Vou fazer uma fitagem com pente. Que é a finalização que eu mais tenho feito. No momento. Na verdade, é a minha finalização atualizada. E aí, fica mais fácil de apresentar os resultados pra vocês. Vou pegando com cautela. Embora seja uma textura que eu gosto muito. Olha só. Vocês estão vendo que ele é leve. Que ele meio que vai escorrendo. É uma textura que eu gosto muito de finalizar meu cabelo. Mas aí, como ele tem um óleo de rícino. Eu tô aplicando com cuidado. Pra não correr o risco de pesar. É que na verdade não é bem o risco. Mas é porque traz um efeito que eu não curto muito. Bom, pessoal. Pelo menos ao desembarassar com a escova. Eu senti que ele alinhou bem. Não ficou como se não tivesse produto, sabe? Ele me lembra a textura de um creme que eu amo. Da Salon Line. Que é o Hydra de Melancia. É um dos meus favoritos. E por isso que eu tô com expectativa boa. Pra esse produto. Por causa dessa lembrança que ele me traz. Do creme Hydra. Bom, pessoal. Terminei a finalização. E primeira coisa. Meu cabelo aderiu muito bem o produto. Olha só. Estão vendo como o cacho tá selado? E aí, eu fiz todo o procedimento. Por todas as mechas. E aí, eu vou aproveitar pra falar pra vocês um pouquinho. Da proposta dele. Aqui no vaso da embalagem, eles falam. Cabelo bonito. É cabelo sempre forte e saudável, certo? Por isso, a linha SOS Bomba é perfeita. Com fórmulas confiáveis, exclusivas e desenvolvidas. Pelo Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação e Tecnologia da Salon Line SOS Bomba. Agora, vai cabelão. Vocês sabem que essa linha SOS Bomba. Ela é realmente destinada pra essa parte, né? De crescimento, de fortalecimento capilar. E eu tô encantada pelo cheiro, que é perfeito. Tudo que é bom, merece o final perfeito. E é pra isso que serve o creme pra pentear a SOS Bomba original. Pra você ter aquela finalização incrível. Ele fortalece, reduz a quebra dos fios e ainda dá brilho, hidrata e desembaraça. As três coisas principais que a gente vai perceber, né, inicialmente, é a questão do brilho, da hidratação e do desembaraço. Com relação ao desembaraço, eu posso dizer pra vocês que, de fato, ele realmente é um creme muito emoliente. Porque eu consegui desembaraçar bem o meu cabelo. E, além disso, os fios aderiram muito bem ao produto. Então, isso é muito bom e já cumpre parte da promessa. Então, eu quero ver quando ele secar relacionado ao brilho e à hidratação. Porque eu achei ele bem hidratante pra aplicar. Isso é muito bom, é um tipo de creme que eu adoro. Mas, vamos esperar os resultados. E a fórmula também ajuda o cabelo a crescer mais forte e saudável. Além de reduzir a queda por quebra. Não falei que era perfeito? Esses são benefícios que a gente só pode ver a longo prazo, né? Composição tem o Whey Protein, que é rico em aminoácidos essenciais que restauram a fibra capilar danificada. Tem a vitamina A, que fortalece os fios e auxilia no crescimento saudável. O Depantenol, que hidrata e melhora a textura da fibra. E o óleo de rícino, que hidrata, combate a queda por quebra, fortalece e recupera profundamente os fios, além de auxiliar no crescimento saudável. E aí, eles falam sobre como você aplicar, né? Como fazer a finalização. É a mesma indicação de sempre, né? De aplicar, desembaraçar, separar as mechas e amassar. Esse não é um produto liberado, tá? Nem pra low pool, nem pra no pool. Então, quem é adepto das técnicas não vai poder usar. Mas, pra quem não é assim como eu, vamos esperar agora o resultado, pra gente realmente ter esse feedback, se vale a pena. Eu, até agora, estou com ótimas impressões. A minha mão não ficou oleosa, isso pra mim é muito bom. E aí, vai ser só uma transição. Vocês verão o resultado agora. Então, pessoal, vamos lá falar desses resultados. Desse finaliza e analisa que eu tava muito ansiosa pra contar pra vocês como o meu cabelo ficou. E aí, vocês já viram, né? Nos takes anteriores, o resultado, como o creme ajuda o meu cabelo. E aí, agora, para um pouquinho e já comenta o que foi que você achou a partir dos takes que você viu. Qual nota você vai dar pra esse resultado. E agora, vamos às minhas considerações. Comparando o resultado que eu tive com a principal proposta desse produto. Esse é um vídeo de primeiras impressões. É a primeira vez que eu tô usando. E aí, tem algumas considerações que vão pesar nessa questão de ser a primeira vez. Relembrando a vocês, as principais propostas são hidratação, brilho e muito desembaraço. E aí, com relação ao desembaraço, eu já tinha falado pra vocês, né? Que eu realmente percebi que ele ajudou, sim, na hora do desembaraço. Meu cabelo ficou bem emoliente. Isso foi muito, muito legal. E, de fato, a gente percebe que cumpre, né? O meu cabelo, ele ganhou esse emoliente. E o creme também se aderiu muito bem aos fios. Às vezes acontece de testar um produto e parece que eu não passei nada no meu cabelo. Mas não foi o que aconteceu com esse SOS Bomba. Porque, à medida que eu ia passando, eu ia sentindo, sabe? Essa emoliência, essa maciez. Que vem justamente de um produto que tem essa proposta de hidratação. Então, quando eu toco no meu cabelo, eu sinto ele muito macio, muito solto. Olha só. Eu queria que vocês pudessem tocar e sentir. Ele realmente tá muito soltinho. Ó, à medida que eu vou tocando, eu posso sentir essa maciez. E aí, além disso, ele também fala sobre trazer bastante brilho pro cabelo. No geral, uma das características do meu cabelo já é ter bastante brilho. Pela sua curvatura, pela sua espessura. E também pela rotina que eu tenho de cuidados há um bom tempo. Os tratamentos que eu faço influenciam nessa questão dele estar bem nutrido, bem cuidado. E, consequentemente, trazem mais brilho também. Porém, um ponto que eu acho muito importante frisar, é que ele deixa o cabelo com um pouco do efeito umidificado. Então, por isso que ele traz bastante brilho. Geralmente, finalizadores que deixam esse efeito umidificado no cabelo, eles são mais nutritivos. E, nesse caso, ele tem na composição um óleo, que é o óleo de rícino. Então, é normal que ele dê esse efeito umidificado. Isso realça bastante o brilho. E aí, dependendo da sua curvatura, em uns vai aparecer mais, em outros não. Por exemplo, se o teu cabelo, ele tem um fio mais grosso, e ele suga mais produto. Parece que quanto mais você passa, mais o produto desaparece nele. É um tipo de creme que vai ser muito bom, porque vai modelar bem, vai trazer definição. Seu cabelo vai ficar com um brilho bonito, e não vai pesar. Porém, se o teu cabelo for fino, como é o caso do meu, dependendo do quanto que você use desse produto, é bem capaz que ele pese. E aí, foi como eu falei pra vocês, é a primeira vez que eu tô usando. E aí, eu senti que eu poderia ter passado menos, ou a quantidade que eu passei, eu ter misturado um pouco mais na água. O meu cabelo tá perfeito, eu amei, amei demais o resultado. Olha só que coisa belíssima, né? Só que, ele tá, sim, com um pouco do efeito umidificado. Olha só. Vou me aproximar pra vocês, estão vendo? E no caso do meu cabelo, ter o efeito umidificado no finalizador, faz com que ele fique frisado mais rápido, porque ele é muito fininho. Então, meu cabelo secou agora há pouco, eu dei volume pra ele. E aí, eu vim aqui mostrar o resultado pra vocês. Mas percebem que ele tem um pouco de frizz nessa região aqui da frente. Na parte de trás, como vocês estão vendo aqui no take, também tem um pouco de frizz. Isso porque o fio é tão fino, que quando ele recebe um pouco mais de produto, um produto que seja mais pesadinho, assim, que ele tenha uma composição mais concentrada, ele acaba pesando e ficando com bastante frizz. Então, isso não é um defeito do produto. É, na verdade, uma característica do meu cabelo. E aí, como é que eu faço pra amenizar essa consequência da característica dele, por ele ser mais fino? Eu uso menos produto com mais água, entendeu? Porque ele permanece hidratado, com muita definição, com leveza e não fica com o efeito umidificado. Então, já fica aí a dica pra vocês quando forem testar esse creme ou outros que tiverem essa característica. Mas, no geral, eu acredito e até posso perceber que cumpriu muito bem essa proposta. Que, de fato, ele trouxe bastante hidratação. O cabelo tá super leve e também me ajudou muito na hora do desembaraço. Assim como também trouxe um brilho a mais com esse efeito umidificado. Então, fica aí a indicação pra vocês. É um creme que eu vou voltar a usar e a testar as diferentes possibilidades que ele pode trazer pro meu tipo de curvatura. Lembrando que ele é indicado pra todos. Então, as anduladas e crespas que estão por aqui me assistindo, testem. Caso vocês tenham ficado interessadas. Porque esse aqui tá aprovado e eu indico pra vocês. Não sei como é que ele vai reagir em uma curvatura diferente e um cabelo com características diferentes. Mas eu adoraria saber a experiência de vocês. Então, aproveita e me conta aqui nos comentários se você já usou esse produto. Qual foi o resultado que você teve que eu vou adorar saber. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do Finaliza e Analisa de hoje. Deixa aqui nos comentários qual finalizador você quer ver aqui nesse quadro, tá bom? Que eu vou procurar e eu vou trazer pra vocês. Até o próximo vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.